Salve, salve rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui no csgo.net com 500 dólares e 500 bonus points para abrirmos muitas caixinhas e termos muitos profits. E como participação especial do vídeo de hoje é o macaquinho do profit, macaquinho do profit, se liga. Toda vez que o macaquinho ganha profit, olha o que ele faz. E como segunda participação do vídeo de hoje temos o caso a grande, mais conhecido como Ian. E aí galera, você vai na voz do faltão, maca? E aí galera, você vai morrer. Então rapaziada, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo do canal. E se você quiser aí deixar sugestões de próximos vídeos, deixa aquele comentário e também deixa o seu feedback de como podemos melhorar aqui no canal, seja na edição, seja no conteúdo, seja no... o que for. Estamos aqui no csgo.net com 500 dólares e 500 bonus points, como vocês já sabem. E se você quiser depositar aqui no csgo.net é muito simples. É só você entrar no link que tá na descrição. É você clica aqui ó, nesse botãozinho verde e utiliza o meu novo cupom promocional, SAULO60. Ele vai te dar 25% de bônus e você ainda vai participar do sorteio mensal pra quem usa os meus cupons aqui no csgo.net, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso pra vocês. Pra você depositar, você clica aqui em recarga de saldo, se você quiser depositar por cartão de crédito, skin ou bitcoin. Se você quiser depositar por boleto, que é mais fácil pros brasileiros, você clica aqui em viaj2apay, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO60 e a quantidade de dólares que você quer depositar. Ah, 10, 20, 30, aí vai de cada um. Ah, e pra participar do sorteio dessa faquinha muito linda, que é a Bayonetta TigerTooth no valor de 1.500 reais, é só você utilizar os meus cupons aqui no csgo.net. E assim que você utilizar o cupom do SAULO60, ao invés de aparecer o valor do bônus 25%, vai aparecer o código promocional que já foi usado. Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID, e que o código promocional já foi usado, e manda no formulário que tá aí na descrição. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Agora vamos abrir as caixinhas. Ian, qual que é a nossa meta no vídeo de hoje? É sair com o que? Uma luva, uma faca, uma Dragon Lore, e o que a gente quer sair no vídeo de hoje? Pode ser Dragon Lore? É muito difícil. Vamos tentar Dragon Lore hoje, então? Mas pra conseguir Dragon Lore, vai ter que ser num contrato absurdo, mano. A gente vai ter que conseguir muito dinheiro que meter no contrato pra tentar ganhar Dragon Lore. Eu estou sentindo uma treta! Então vamos lá. 500 dólares, 500 bônus points. Vamos começar do jeito padrão, que a gente sempre começa a maioria das vezes. 5 caixas do Falenzão já pra começar bem, tá ligado? Pra começar bem, tá gravando aqui, tá gravando ali. Então tamo bem, vai. Tomara que venha uma Carambit Lore. Carambit Lore, Firecept. Profit monstro, mano. 600 dólares. Ah, moleque. Ó, começamos como? Começamos bem,zão macacão do Profit fica como? Alucinado, alucinado. Então já começamos, tamo com 600 dólares no inventário aqui já. Mano, eu vou fazer logo um contrato já, só com os itens piorzinhos, tá ligado? 85 dólares. Só pra começar. É na... Caramba, de 85 foi! É o macaquinho do Profit, tá dando sorte. Yeah. Escolhe uma das duas. Uma das três, no caso. New Knives, Knife ou Luva. Qual que a gente abre primeiro? Uma. Vai. Duas da New Knife. De uma vez. Tomara que venha uma Classic Knife, eu gosto muito da Classic. Nossa. Eu vou abrir mais duas, mano, não é possível. Não, não é possível. Eu quero abrir a outra agora, né? Ah, veio uma Talon, mas a Estileto me ferrou. A Talon compensou a Estileto, não. Eu vou abrir três caixas de faca. Simbora! Veio uma faca boa e duas bem ruim. 390, a gente perdeu uma graninha, viu? Vai dar pra abrir mais uma caixinha de faca, mano. Hoje a gente tá brincando com coisa grande, né? Nossa. Nossa senhora. Uma baioneta, M9 baioneta, Crimson. Eu vou vender ela. Eu vou abrir uma caixa de luva. Vai que a luvinha, tá ligado? Tem uma especial pra mim aí. Você tava no vídeo quando eu ganhei a Pandora nessa caixa, né? Tava. Nossa. Não deu. Não deu. Você tá por exatamente com os comentários, igual eu com os da cana. Todo mundo viu que não deu bom, você... Ai, cara. E vamos abrir dez caixas do Saulão, mano. Você confia que vai vir em uma Fire Serpent? Ó, veio uma Kill Confirme de uma Neonor. Neonor 36, Kill Confirme de 71, 133. Profitamos. E vou abrir três caixas de luva. De uma vez. Não foi a favor disso, hein? Se não, foi a favor disso? Mas a culpa é de todos nós se derrum... Nossa. Será que essa... Não, não guarda. Valeu! Essas duas aqui compensaram. Essa daqui que me ferrou. Vou vender essa daqui. Essa Hydra Glovesem. Eu vou guardar essas duas Hydras. Mano, eu vou abrir duas Magic. Aí, ó. 500 dólares. É um peito que já tá todo cagado, né? O que você acha disso? Ah, eu acho que já riscou tanto. Já que já vai... Mano, eu vou abrir dez caixas. Se vier uma Neonor, eu pego pra acertar pra galera. Prometo. Ó, prometo. Trato feito. Você para na Alfa, eu ganho a Alfa, hein? Pô, eu tô triste, mano. Porque eu perdi muito. Ó, tem sorteio, mano. Já falou. Fazer o sorteio dessa M4A4 Neonor pra vocês então, rapaziada. Vou lançar o sorteio lá no Instagram. Então, todo mundo tá assistindo esse vídeo pra participar do sorteio dessa M4A4 Neonor. Vai ter o link no comentário fixado, que é do meu Instagram. É só você entrar lá que vai ter todos os detalhes de como participar. Desculpa eu não estar muito feliz com esse sorteio, porque realmente eu perdi muitos dólares hoje. Teve uma vez que um amigo meu fez uma parada semelhante. Ele tava abrindo caixa na Alfa e ele colocou 50 reais. Mateu o Zeraik, um abraço pro Zeraik aí. Ele colocou 50 reais e abriu cinco caixas e veio uma faca. Veio a Gucci Knife Fade. Aí o que ele fez? Ele não contente de ter ganhado a faca, ele pegou a faca e vendeu pra abrir tudo em caixa de novo. Resumo da história, perdeu tudo. É tipo uma pessoa ganhar na Mega Sena. Pegar o dinheiro na Mega Sena e apostar tudo em Mega Sena de novo. Esse é o tal do mula. E a faca veio bem desgastada e vale 1.400 reais. Tá bom pra caralho. Eu já vou mostrar ela pra vocês lá dentro do jogo. E agora vamos esperar a M4A4 Neonor chegar. E a M4A4 Neonor do sorteio do vídeo de hoje, ela veio... Vamos ver aqui, tá carregando, tá carregando. Já deixou aceitar e depois eu mostro. Veio pouco usada, mano. Apertou a mão do pai aqui e tem que sortear. Apertou a mão do pai e foi trato feito, foi trato feito. Vale 230 reais, mano. A galera vai ter a chance de ganhar uma M4A4 de 230 fucking reais, mano. Vamos mostrar essas duas skins agora aqui dentro do jogo. Olha só, dois novos itens no inventário. Chegou a M4... Oh, aqui, que maneira. Que absurdo essa M4A4, mano. Mano, eu tô louco. Ó a faca? Mas é cara. Mano, se liga. 0.13 o float dela. Caramba, que M4 insana. Ó, se liga. Faquinha nova. O que você achou aí, Ana, faquinha? Achei da hora demais, mano. Você vê. Não, eu tô louco. Irada demais. E a M4A4 de vocês? Mano do céu, que M4 linda. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa M4 e participem do sorteio, mano. Eu vou lançar o sorteio agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Simbora. Então, rapaziada, criei o sorteio da M4A4 Neonora aqui no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba canal do Saulo lá no Insta. E, rapaziada, pra participar do sorteio dessa M4A4 lindona, é só você entrar no post, curtir essa foto, seguir arroba canal do Saulo, arroba saulo shop e arroba saulo garagem. O arroba saulo shop é o Instagram da minha lojinha, que eu ainda não contei muito sobre, mas em breve contarei. Aí você marca um amigo nos comentários e já tá participando. Agora, se você quiser ter muita chance de ganhar esse sorteio, você marca vários amigos diferentes em vários comentários diferentes. Só não pode marcar o mesmo amigo, páginas famosas, fakes, pessoas famosas, etc. Essas paradas, tipo, tem que ser uma pessoa normal. Você tem que marcar uma pessoa normal. Então é isso, boa sorte a todos no sorteio da SM4A4 Neonora. E esse sorteio vai ser realizado no dia 16 do 1. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Tamo junto, homens. E... E...